Estamos aqui na Banco de Couro com o Márcio. Tudo bem, Márcio? Márcio, para cuidar da parte interna e externa do carro, é na Banco de Couro. Com certeza, Kleber. Isso mesmo. Banco de Couro otimizando o seu tempo. Você já conhece a Banco de Couro? Já colocou um banco de couro no seu carro, na sua lancha, no seu barco? Até no trator você coloca banco de couro. Com certeza, Kleber. Porque toma chuva, toma sol. Exatamente. Não é verdade, Márcio? Esse carro que chegou aqui, o que ele vai fazer? Esses carros aqui, Kleber, ele já colocou banco de couro, né? Agora deu o período de seis meses e ele está voltando para fazer a limpeza e hidratação nos bancos. Com o passar do tempo, esse couro adquiriu um certo brilho. Nada mais é do que substâncias, né? Que fica na superfície do couro. Olha, eu, por exemplo, eu achava que o banco estava perfeito, mas é que no dia a dia a gente não percebe. Exatamente. No dia a dia a gente acaba não percebendo, né? Esse acúmulo, né? Então, nesse período, Kleber, de seis em seis meses, ele tem que ser limpo e hidratado. Ele vai voltar o fosco original dele e vai voltar a maciez, tá? Então é importantíssimo fazer essa manutenção, Kleber. Se não fizer a manutenção, o que vai acontecer? Ele fica rígido? Exatamente. Ele vai perdendo a maciez e pode ser que até ele rache e comece a ressecar, né? Não imaginou? E é um custo maior para você ter a manutenção depois, né? Exatamente. Você que já comprou um carro com um banco de couro, traz aqui para o banco de couro que a gente faz uma avaliação para você. Olha aí, pode ficar melhor e mais bonito. Com certeza, cara. Na banco de couro em Rio Preto. E a parte externa do carro também tem, né? A parte externa a gente já aproveita e já faz a proteção de pintura, né? Vistalização, espelhamento, vitrificação da pintura. Vamos fazer o seguinte? Olha a imagem desse carro pronto. Que coisa linda. Olha o banco. Maravilha, né? É na Bancos Couro. Fica onde, Marcio? Está vendido a Nossa Senhora da Paz, número 2211. E o telefone? O telefone é 3223-2121. Sabe por quê? Porque couro... É Bancos Couro. Só fala a narada, né? Vem.